Demorei muito pra trazer esse vídeo, mas pra quem estava esperando, deixei a resenha do primeiro livro, não sei se eu cheguei, mas depois de um ano, finalmente veio aí a resenha de Dragões de Éter, Caçadores de... não, Corações de Neve, Corações de Neve, Caçadores de Bruxa foi o primeiro livro. Então veio aí a continuação dessa saga que eu estou relendo pra poder ler o último livro. Eu sou Carla Cardão, seja muito bem-vindo de ninguém, que se você tá chegando agora aqui no canal, te convido pra se inscrever aqui embaixo pra continuar acompanhando as resenhas, as indicações, tutoriais e várias outras coisas legais que eu posto por aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. E ativa as notificações aqui também no sininho pra saber exatamente quando o vídeo for postado, você vai ser o primeiro a assistir. Bom, é provável que eu traga alguns spoilers aqui do primeiro livro, então se você não leu, eu sugiro que você veja a resenha do primeiro livro que eu vou deixar aqui nos cards. E como na outra resenha, eu também vou comparar a minha opinião da primeira vez que eu li lá em 2015, que eu fiz a resenha no blog, eu vou ler a resenha e vou comparar com o que eu achei agora nessa minha releitura. Em Corações de Neve a gente tem três coisas principais acontecendo. A coroação do Anísio, que com a morte do pai agora assume o trono. O campeonato de pugilismo que está acontecendo em Arzalon, chamado Punho de Ferro, no qual o Axel vai participar, vai ser um dos campeões a competir aí no torneio. E a terceira coisa é a volta oficial, digamos assim, das bruxas e dos magos. E é claro, temos também toda a tensão de uma guerra que está por vir. Quero começar dizendo que as circunstâncias em que eu li esse livro e que eu reli foram completamente diferentes, porque em 2015 eu estava bem li, em uma semana no máximo, e dessa vez eu estava numa ressaca literária monstruosa que foi difícil demais de sair e eu demorei meses para terminar. Não por culpa do livro, mas por conta desse ritmo de leitura que não andava com livro nenhum. E esse, inclusive, foi o primeiro livro que eu consegui terminar e que agora eu estou voltando aí com as minhas leituras, estou voltando com o meu ritmo. E agora eu vou lá para o computador para abrir a resenha e a gente começar a comentar. Então, estou aqui com a minha resenha aberta de 29 de setembro de 2015. Aí tem todas as informações aqui, ó. Favoritado, a sinopse, frase preferida. Existem poucas, bem poucas coisas pelas quais vale a pena viver e morrer. O amor é uma delas. Cara, é muito difícil escolher uma frase preferida. Eu sempre fazia isso, mas a cada momento muda, né? Ainda mais depois de sete anos. Seis, sete, 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 sete anos. É, sete anos. Então vamos começar a querer ler a resenha. É definitivo. Estou completamente apaixonada por dragões de éter. Coração de Neve é a segunda trilogia e traz mais emoção que o primeiro. Já no início acontece a polêmica coroação de Anísio Bramford, da Sinísio à Era Nova. Arzalan cediu o maior evento de fujilismo de nova éter, o Punho de Ferro. E o apresentante do maior de genes é ninguém mais, ninguém menos que Axel Bramford, o último príncipe de Arzalan. Um conselho do mal planeja suas próximas ações. E ainda conhecemos o misterioso Oriente e sua tecnologia, que mistura ciência e magia. O livro está repleto de eventos incríveis, mas não irei revelar tudo assim de mão beijada. He, he. A misteriosa ela. No volume 2 da trilogia, o autor melhora ainda mais na escrita, pois não faz tantas observações nem devaneia muito. E aqui já começa a primeira divergência, porque eu achei que sim, tem alguns momentos, são bem pontuais, mas eu acho que dá aquela enroladinha de linguiça básica, né? Mas é aceitável, mas eu não acho que tenha sido menos do que no primeiro livro, eu achei que foi a mesma coisa. Digamos que em Caçadores de Bruxas o autor tenha pecado uma ou duas vezes, mas agora não, foi perfeito em tudo. Discordo também. A descrição, seu humor, as referências, a fluidez, tudo. Nem se eu quisesse e forçasse eu teria do que reclamar. Ou talvez eu só não fosse tão exigente ou tão criteriosa quanto eu sou hoje em dia. Mas, assim, tem sim o que reclamar desse livro. Vou comentar aos poucos, tá? Vou terminar de ler aqui primeiro. Se você está lendo essa resenha é porque já leu o primeiro livro, Caçador de Bruxas, e sabe que Rafael Dracon cria personagens inspirados nos contos de fadas. Desta vez, além dos personagens que já conhecemos, aparecem alguns outros bastante interessantes. Inspirados nos contos de Robin Hood, Rumpelstynski, entre outros. Sem contar nas referências da Cinderela, uma lágrima está caindo no meu olho agora. Não lembro porque que eu falei isso. Por que que eu falei isso? Não sei. Enfim. Branca de Neve, Pinóquio, O Flautista de Amelin e até filmes como Cidade de Deus. Esse momento é muito hilário. Mas ok. Foi a parte mais hilária de toda a história, se referência ao filme. Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição. Tipo, cara, o personagem do Robin Hood é bem legal, dá um movimento bastante interessante pra história. Não. Ser humano e não conhecer o amor é. Cara, uma coisa eu não posso reclamar. Esse livro está cheio de frases, assim, muito marcantes, muito gostosas. Você lê e fica com aquele impacto, sabe? Em Corações de Neve, Dracon se aprofundou mais nos personagens já conhecidos pelos leitores e respondeu perguntas deixadas no primeiro livro. Ele matou nossa curiosidade em relação ao passado de Axel e Anísio, sim, e também revelou os segredos do passado dos Hanson. A Rianne está aprendendo cada vez mais com sua mãe e a Madame Viotti. Eu adoro essa garota. Ela fala tudo o que pensa e me representa. É, eu era um pouco imatura, talvez. Pois ela sempre faz o que tem que ser feito. E diz o que tem que ser dito. Eu ainda adoro a Rianne, mas eu acho que ela tem uns momentos, assim, que é demais, sabe? Mas é uma criança também, né? Ela é incrível. O João simplesmente me conquistou de vez. Ele amadureceu durante a história e conseguiu feitos extraordinários. Principalmente pra alguém que nem chegou aos 16 anos. É, sobre o João. Bom, ele é um personagem que tem momentos muito bons, mas tem momentos que irrita a gente também. Então, nessa questão aqui, eu ainda gosto do João, mas tem uns momentos que eu quero mais falar dele que eu fico assim... Mas continuando. Sua irmã Maria, bem, ela sofre um bocado nesse segundo volume. E se você for sensível, pode derramar algumas lágrimas. Mas se você for sentimental, como eu, aí você vai se desidratar por causa das cachoeiras de lágrimas. Principalmente porque vem uma série de fatos seguidos que, nossa, Dracom realmente quis acabar com o leitor. Dessa vez eu não senti tanto. Eu acho que eu não chorei. Ou se chorei, foi bem breve. Foi aquela coisa assim, ó, lacrimejei. Então, é... Isso aqui, um pouquinho diferente. Não sei se eu era muito mais sentimental, no caso, na época. Ou, sei lá, né? Pegou de forma diferente agora. E Snail Gelford se torna ainda mais importante, apesar de ser mais legal no primeiro livro. Sim. Ele e Liriel são agora parceiros e ele ajuda a garota a desenvolver seus donos. De uma forma um tanto quanto irritante, mas tudo bem. O Oriente trouxe um dos personagens que mais gostei. O Diero. Ai, sim, ele é maravilhoso. Ele ajuda muito Axel e toda a nação de Arzalan. E é um grandalhão muito fofo. Eu tinha uma forma de escrever tão idiota. E ainda tem a Capitã da Guarda Real, Bradamante. Sim, uma mulher. Achei incrível. Nossa, eu me contentava por tão pouco, né? Mas tudo bem. No caso da Bradamante, ela parece bem pouco. Ela tem funções muito específicas e ela... Assim, é uma personagem muito legal, mas ela não é tão aprofundada. Entretanto, não existem somente mocinhos. Ao contrário de Jamil Coração de Corocodilo, não deu para gostar de nenhum vilão dessa vez. Ódio mortal de Ferrabrás, o imperador de Minotauros, que suportava mesmo o ranço, e de todos os minotaurinos. Arzalan para sempre. Aquelas que se envolvem, né? As bruxas mais, os magos e também todos os simpatizantes do mal estão à solta e se fortalecendo, tramando planos que causarão uma guerra. Para isso, Rei Anísio traz de volta os cavaleiros de Helsing, os caçadores de bruxas. Essa briga entre o bem e o mal promete ser daquelas para ficar na memória. Eu não tenho palavras para descrever o amor que estou sentindo por esta trilogia. Tem magia, romance, fantasia, ação, aventura, suspense. É um pacote completo. Realmente, tem muita coisa acontecendo. Eu vou comentar mais sobre isso já já. Fora que você acaba fazendo parte da história também. É maravilhoso, incrível. Se você aprecia uma boa leitura, não existe. Dragões de Éter. Gente, eu era muito emocionada, né? Mas, enfim, vamos aqui. Deixa eu parar a gravação aqui. Bom, vamos falar algumas coisinhas que não estão aqui na resenha de 2015, mas que eu senti nessa releitura. Que vou começar por esse negócio do pacote completo e tudo mais. Que é realmente um livro que traz uma grandiosidade que não é só pela história, pelo universo ser gigante. Mas a forma como o Dracão organiza e conta a narrativa dele. Colocando capítulos mais curtos, capítulos mais longos. Porque, assim, tinha capítulo que era isso aqui e capítulos que duravam 10 páginas. Então, não tem padrão. Tinha momentos da história que era, tipo, ah, uma coisa aconteceu num parágrafo. Num parágrafo seguinte era outra coisa e no outro outra coisa. E, pra mim, isso não ficou confuso de forma alguma. Eu acho que isso contribuiu pra que desse a sensação pra gente que tudo tá acontecendo ali ao mesmo tempo. E essa grandiosidade vem disso. Não só pela dinâmica que isso traz. Que é uma, inclusive, uma técnica de edição de vídeo, né? Que você faz esses cortes, aproxima, corta, vai pra um ângulo, vai pro outro. E é pra prender a atenção das pessoas. Então, eu senti como se eu tivesse vendo essa técnica na escrita. E eu achei isso muito interessante. E dá essa sensação de que, né? O universo tá ali, não é uma linha do tempo que eu explico isso aqui, depois explico isso aqui e depois isso aqui. Não, é tudo tá acontecendo ali ao mesmo tempo. Todos os personagens, um tá vivendo uma coisa, o outro tá vivendo outra. E essa sensação que me trouxe, cara, foi muito boa. É uma coisa que eu não vejo muito nos livros por aí. Que eu acho isso uma característica marcante. De Dragões de Éter, não li outros livros do Dracom ainda. Mas é uma coisa que eu acho muito, muito boa. Eu também não comentei na resenha antiga dos personagens, né? Comentei brevemente um ou outro ali. Mas continuam sendo muito bem construídos. Um ou outro que, né? Tem uma coisa mais rasa. Mas como é um livro que tá muita coisa acontecendo, não dá pra realmente aprofundar todos eles. Não lembro também se aprofunda nos próximos. Enfim, eu acho que a construção dos personagens é sempre muito boa. Porque a gente consegue sentir o que eles estão sentindo. Consegue entender a história deles. Eu acho que todos eles têm personalidades muito marcantes. As histórias são muito bem montadas. Mas em relação a alguns termos, algumas descrições, eu reforço. O que eu falei na resenha do primeiro livro, continua acontecendo aqui. Que o livro, ele precisa de uma revisão, uma atualização no texto. Porque tem umas coisas meio preconceituosas, que são descritas, que são faladas. Cada caso é um caso, né? Mas aconteceu numa frequência que me incomodou. Então eu acredito que sim, deva ter uma atualização do texto. Pra que revejam essas coisas aí. Que não foram coisas muito pontuais. Como eu, pelo que eu lembro, né? Foi mais pontual no primeiro livro. Mas nesse, acontecendo uma frequência talvez até um pouquinho maior. E eu acho isso um pouco contraditório. Porque é um livro que traz ensinamentos, cara. Que são... São o contrário dessas coisas preconceituosas. Ele traz uma coisa de agregar e de, sabe? Das pessoas conviverem com as diferenças e tudo mais. Então eu acho até um pouco contraditório ter essas coisas no texto. Né? Que seja do narrador aí, da personalidade do próprio narrador. Mas eu acho que, sabe? Tem formas e formas de você trazer isso. E pra mim não pareceu crítica. Me pareceu uma coisa meio solta ali. Que não trouxe um benefício. Então eu acho que é válido uma atualização do texto. Porque é isso que a história merece. E eu lembro também que esse livro tinha sido o meu favorito da trilogia. Se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas eu acho que esse tinha sido o meu favorito. E eu não sei se dessa vez foi. Eu acho que eu gostei. Assim, tem coisas aqui como o campeonato do punho de ferro e tudo mais. Tem mais coisa acontecendo. Mas eu acho que eu gostei particularmente mais do primeiro. Mas temos ainda dois livros pra ler. O Círculo de Chuva vai ser uma releitura. Mas o Estandarte de Névoa vai ser a primeira vez que eu vou ler. Eu tô bem ansiosa. E eu espero que a próxima resenha não demore tanto, né? Que eu demorei um ano pra trazer essa resenha pra cá. Mas espero ler mais rápido. O próximo, assim que eu terminar o livro que eu tô lendo, eu vou pegar o Círculo de Chuva pra ler. E se você gostou do vídeo, deixa o like pra que eu saiba disso. E pra que ele chegue a mais pessoas. E você pode continuar assistindo aqui, ó. Vou deixar outros vídeos que eu acho que você pode gostar. Te encontro por lá. Um beijo. Tchau!